Aqui é um carro que não tinha no Brasil, aqui que é o paraíso, esse carro aqui ninguém viu ainda Esse aqui é o Gol de arrancada DTA na Alemanha, o que vocês acham? Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, sou o Anderson Dick, sou o fundador da FuelTech Mas aqui eu estou hoje na Alemanha para compartilhar com vocês algumas histórias de carros E eu quero mostrar como é que é o cenário automotivo aqui na Alemanha, mas não só de carros de corrida Mas eu vou mostrar também um pouco dos carros de rua aqui, os carros que a gente vê do Brasil Às vezes idolatra aqui os carros alemães que só tem na Europa, carros diferentes, um pouco como é que é a preparação aqui Quem vai estar junto comigo aqui é o Leonardo Fischer, ele vai nos guiar, vai nos mostrar exatamente Ele mora aqui em Stuttgart, na Alemanha, e a gente veio nessa oficina aqui, que é uma oficina parceira dele, aqui uns amigos E os caras são, não importa que são alemão, mas são doentes igual a gente aqui por carros também Então hoje vai ser para conhecer um pouco do automobilismo dos carros na Europa aqui Bota na TV aí, chimarrão, pão de queijo, espero que vocês vão gostar desse episódio aí que vai estar bem legal aí Começando aqui, seu Leonardo Fischer, o Leo, quem não conhece aí o nosso alemão favorito, como é que é o preferido O cara do churrasco ou do golpe, um pouco churrasco e muito golpe O Leo, vocês já viram em episódios anteriores caindo em golpes aí de fazer chicote na Ferrari, fazer chicote no C8, na Mercedes, no Supra Já foi várias vezes aí para os Estados Unidos, né? PRI PRI, várias, né? Também É o cara que... Sei lá no ano passado É, viu E uma coisa legal, o Leo mora aqui em Stuttgart, né? Na verdade é uma cidadezinha do lado de Stuttgart, né? Na Alemanha Bem pequenininha Bem pequenininha, a gente está no sul da Alemanha aqui, né? Na verdade aqui já é uma hora de distância praticamente da França, né? Da França, mais duas horas para a Alcera, duas horas para a Suíça, duas horas de distância É muito próprio, né? E até assim, achei bem fácil o voo aqui, é um voo de Atlanta direto para Stuttgart Facilidade, dá para vir mais vezes aí Já sabe, né? Também, para a Tipe também é fácil de... É praticamente uma ponte, né? Mas o... E aí a gente veio... Vocês viram aí nos episódios passados aí, a gente foi para Santa Pó, na Inglaterra, né? Acompanhamos a prova lá, o Door Slammers, um evento fantástico Mas hoje a gente... Aí depois a gente deu um pulo aqui na Alemanha para fazer outros negócios Aí vir numa feira de carros elétricos e fazer uns projetos aí que eu não vou comentar ainda E também por causa da FT Europa, né? Da FuelTech Europa Que a gente está fazendo toda a implantação aqui na Europa da distribuição, da suporte e todo esse trabalho aí Mas isso aí vocês vão... Já acompanharam um pouco também, vão acompanhar outros episódios Mas hoje a gente tirou uma manhã para vir aqui visitar essa oficina, né? Dos teus amigos aqui, na verdade é uma oficina de hobby De hobby, exatamente O que ele falou? Que eu posso botar meu carro ali embaixo, porque se entrar um caminhão talvez tenha problema Depois eles deram o meu carro, né? Ah tá, então... Aqui o áudio do Fiche Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a placa do carro Vamos mostrar teu carro aqui, ó Esse aqui é legal, já começamos bem, então vamos falar um pouco do teu áudio aí, ó Esse aqui é um Audi S3, como é que é o teu sonho de adolescência, hein? Sempre foi o meu sonho ter um Audi... Eu tive um Audi A3 no Brasil Aham Um Tullo 180 Mas eu queria mais, eu sempre queria mais Só que um S3 a gente sabe que no Brasil, eu pelo menos, é praticamente inalcançável, né? E foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, quando eu cheguei aqui E me marcou muito esse carro aqui Aham Tanto que se for para eu escolher deixar qualquer carro fora Não, esse carro aqui fica na garagem, sabe? Porque é o que tem valor sentimental, né? E na verdade o Fiche, ele tem essa cara de 45 anos de idade, mas ele é de 94, ó Brincadeira E a placa dele, ó, Leo Fiche 94 Mas todo mundo me pergunta se eu posso fazer isso aí, não, eu não posso fazer isso aí Como assim não pode? Eu não posso Só que eu fiz... Como é que eu posso dizer? Isso aqui é a cidade que o carro está registrado Aham Só que tem uma cidade aqui perto que se chama Leonberg Aham E a abreviação é Leo E aí tu conseguiu emplacar E daí eu escolhi o resto Mas tu emplacou lá e o carro? Eu consegui porque eu tenho um amigo que mora nessa cidade Sim E daí eu disse pra ele, ó, vai lá e emplaca o meu carro Aham O teu nome Só que bota isso Daí na Alemanha tem uma lei que diz que quando o carro está... Como eu posso dizer, está emplacado Não, o pessoal entende alemão, fica tranquilo, todo mundo entende Todo mundo entende Então quando o auto está emplacado, aí eu consigo transferir pra mim e ficar com a placa Eu não perco, eu não tenho que trocar pra minha localidade Olha aí, jeitinho brasileiro aí É, que daí o cara vai descobrindo as leis, né? Sim, sim, tá certo E daí a gente fez isso, a mão que me deixou um dia com ele e eu passei pra mim Boa E esse carro de fora, assim, está totalmente original A única coisa é esse pequeno Leap aqui embaixo, né? Isso aqui não é original dele, né? Não, é de algum Skoda É? Ou de um Seat Leon Seat Leon FR Ah, que é o equivalente da linha... Que é um S3 da Seat, né? Aham E eles têm isso aí E dá certinho As rodinhas original, o visual, e ele é do 99, né? É do 99, ele é o antes do facelift, né? Sim, que na verdade, provavelmente ele vai ser, já é um dos mais valorizados por ser antes do facelift Antes do facelift, exatamente E algumas coisinhas peculiares, né? Tipo a antena de GPS aqui, que é dele Você tem no Brasil, será? Paca Boa pergunta Olha aqui, ó, porta-treco aqui O tapetinho vermelho pra dar um toque Deixa eu ver aqui, ó, 234 mil quilômetros, na verdade E todo original, né? Ou não? 100% 100% original Olha aí, ó, original, né? Só que não, né? Pra variar aí, ó A gente tem 550, mano, é no Pro ali, ó Mas o motor, o que que tem nele? Ah, na verdade, conta... Estão em biela forjada, na verdade, né? Sim, porque conta a história, tu comprou esse carro com o motor quebrado Comprei com o motor quebrado, porque eu queria fazer o motor pra mim E quanto é que tu pagou nesse carro? 3.250 Caramba, meu Mas em 2019, né? Sim, antes do... Hoje ainda não tem mais Mas tu comprou com o motor quebrado Com o motor quebrado, porque os caras... Tem um youtuber famoso daqui, que o cara faz pistão forjado Biela forjada e pistão original E daí virou uma febre todo mundo fazer isso Daí o cara aqui fez, mandou mapear e quebrou o pitão, né? É lógico, né? Sim, meu Deus E aí... Sim, tem bobininha do moderno Sim E aí sensorzinho de pressão aqui, sensor de pressão de óleo, pressão de combustível Sim, ele é o... Ele é o original, é o 225 cavalos, é o 225 cavalos, mas ele é o sistema do 180 cavalos também, né? É, a única coisa é que o S3, só o S3 tem admissão com borboleta pra esse lado Todos os outros, a borboleta fica aqui Sim Tanto que essa admissão sozinha pra comprar é em torno de 600 euros E foi tu que pintou esse preto wrinkle aqui? Sim Que não secou direito? Exato Algumas vezes eu trouxe Eu sei, tu sabe de onde eu trouxe isso Ele fez lá no meu também aqui, que não deu calor direito, uma coisa assim, né? É foda É que o problema aqui é que tem que esperar o verão pra pintar, né? Sim E aí o cara fica ansioso, o cara quer montar no inverno, pra andar no verão E essa tinta aqui pra ela ficar assim, ela tem que ter um certo calor ali, tem que escantar a peste, tem uns esquemas ali Nem sempre dá certo É, tem que fazer um ritual bem Sim Então teoricamente o motor aqui, turbina mais ou menos original? É original, na verdade o conjunto rotativo é novo só, porque a turbina é velha, né? Sim Aí eu botei um conjunto rotativo novo, comprei, pistão biela forjada, pistão AFP Brasileiro aí, ó Brasileiro, pino AFP, tem uma biela alemã, que é a K1 E o cabeçote, na verdade, é a única coisa que tem todos os guias novos, foi dado um refresh total no cabeçote E as válvulas de escape, que elas são de sódio original, eu tirei e botei sólidas, né? E o bloco é o que vem no carro? Não, esse aqui é outro E aqui pode trocar o bloco? Aqui pode trocar o bloco Não tem número, ele é como se fosse um farol, no entendimento da lei, entendeu? Entendi Só que eu não posso botar um farol de A3 aqui, ou um farol de Meriva Sim, a legislação alemã é bem restrita, né? Bem restrita Tipo, aqui não pode, por exemplo, se botar uma turbina maior, não pode também Não pode, porque afeta nas emissões do carro Então, e aí? Aí eles não permitem alterar nada disso de coisa, né? Então, tu até consegue, mas é aquilo que a gente estava conversando Tem que levar o carro para uma estação, que vai testar É tipo um CAT no Brasil, assim Vai testar todas as emissões do carro, e ele tem que fazer todos os testes como se fosse um carro novo Quando a Audi foi lá com o S13 e disse, ó A gente quer homologar esse carro aqui para o mercado europeu Eles fizeram uma bateria de testes, isso eu teria que fazer também Bah, loucura, né? E é algo inviável, né? Bah Tá, esse aqui é um dos brinquedos do Leo Daqui a pouco nós vamos mostrar o outro brinquedo que está lá dentro da oficina Mas antes disso, quando a gente chegou aqui, quer manobrar o carro para eles não te guinchar ele aí Vamos levar, né? Quando o lixo passa, você leva Mas está bonito, está bonito o S13, é um carro legal Eu só não tenho mais um porque eu não tenho mais espaço Eu queria mais uma, a certeza Pior que aqui, não é que nem na Inglaterra, é tão apertado, né? Os ingleses lá não conseguem ter nada de carro É, não, aqui tem um pouquinho mais de espaço, mas ainda é difícil, né? Porque aqui é muito bonita a região, inclusive eu estava dizendo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? O interior do Rio Grande do Sul é de Santa Cruz, ele é de Lajeado E para nós, para mim, lembrou muito o interiorzão, assim, do tipo Candelária Cara, não, tem muita relação, sabe? O jeito das pessoas, para mim não foi uma adaptação tão da água para o vinho, assim, porque a gente já vem de uma região Tu, por exemplo, é um cara que eu identifico muito como uma personagem europeu Sim, porque o interior do Rio Grande do Sul já é muito europeu, né? Tanto que meus avós, por exemplo, só falavam alemão, eles nem falavam português Meu pai foi aprender português na escola, uns 5 anos de idade Mas eu vou te falar, eu estou acompanhando o Leo falando alemão aqui, eu estou impressionado Como é difícil quando a gente não entende o idioma, né? Agora eu entendo muitas vezes quando o cara vai para os EUA e não sabe o inglês, a dificuldade que é Mas também é assim, é legal quando o cara sabe vários idiomas, né? O próprio Leo aqui fala português, espanhol, inglês, italiano Alemão, me viram no italiano, né? Não é fonte Bom, vamos mostrar aqui, eu estou olhando aqui o pátio, assim, para começar os carros Olha a Skoda, né? Skoda é uma marca que é uma divisão da Volkswagen, né? Essa marca aqui, então é a Volkswagen, a Audi, é a versão... é... não é russa, tcheca Tcheca, né? É um centro de praga, assim, né? É uma marca tcheca, então, da Volkswagen, mas acabou vendendo bastante no resto da Europa, né? Esse carro é muito bem aceitado, de acabamento, ele é muito legal Mas é um nível assim, abaixo ou acima da Volkswagen? É para ser abaixo, ele é para ser um nível inferior, mas ele acaba sendo superior Que interessante E os caras trabalham muito bem E é todo o drivetrain mesmo, é tudo Volkswagen, né? Bom, a Audi, né? Aqui é... nem se fala, né? Audi, BMW, na Alemanha, aqui é umas Peru aqui Bom, Mercedes aqui também, obviamente, nós estamos na cidade da Mercedes praticamente, né? Stuttgart aqui Desculpa, a fábrica, por exemplo, o meu amigo trabalha na fábrica Esse amigo, sim, na Mercedes, né? Então aqui é uma fábrica da Mercedes e da Porsche, praticamente, Stuttgart A da Porsche é um pouquinho mais longe, mas a da Mercedes é aqui do lado Ah, eles têm aqui, por exemplo, assim, o Lupo é um carrinho da Volkswagen pequenininho, né? É tipo, menor que um Polo, né? Ele é bem pequenininho mesmo E eles vêm... DSG? Chega até DSG? O Lupo? Não, ele é um carro metuérico Mas gente fácil, né? A gente vai mostrar um aí Ah, e aí tem... o que é isso aqui? Alhambra? Seat Alhambra Na verdade é uma... DSG também Bom, Porsche O que é isso aqui? Cayenne Em alemão se fala Cheyenne E olha só esse Golfzinho aqui, ó Isso aqui tem mil HP Não? Quantos HP tem? É isso aí Que motor que é? É um R32 Um R32 Ah, olha as rodas, freio, que legal, hein? Show Opel, ômega, diesel Ah, Opel, ômega, diesel Diesel ainda Mas é... Agora que eu estou vendo aqui a traseira é diferente Mas a silhueta aqui é o ômega australiano Parece, né? Um pouquinho assim Que gozado Ah, a grade é diferente, ó Não é que nem o ômega brasileiro É diferente mesmo Bom Mas pra lá tem umas coisas mais legais Smart Aqui tem bastante Estados Unidos Pra puxar pro molho, né? É, é mais barato que um carrinho de Golf Não, aqui também é um carro desse Você pega por 250 euros Um smartzinho assim Eu já pensei, só pra te buscar no aeroporto Não cabem nem as malas, né? Não cabem nem eu nem tu É Ah, e tem aqui, ó Touran Não é Tiguan Touran É, é uma vazinha, né? Uma Kombi T3, né? Aham Os caras estão montando pra camper Pra camper Sim, isso aqui começou uma febre bastante agora na Europa também E nos Estados Unidos Principalmente depois da pandemia, assim De acampar, né? Ah, aqui tem umas coisas legais, ó Olha só Vamos começar da ponta Isso aqui é tudo carro dele? Não, isso aqui é de um outro amigo dele que vende Os carros, sim E o cara vai abandonando Os carros estão pra venda, entendeu? Todos à venda Opa Sabe preços ou não? Não Não tem muito contato É um carro que não aparece Olha só Esse aqui tá feio, hein? Os podres aqui Furados assim Três cores de tinta por baixo aqui Pena, hein? Parece que tá temporado aqui também BMW Da série 6 Essa aqui, né? Antiga Aqui, ó Porschezinho 944 Será? Ou 928 Ou 924 Tá sem emblema Tá sem emblema Qual? Aquilo ali? Geralmente os caras quando lê a praticação, os caras vão falar com a de volta, né? Os emblemas Ah, sim Aqui é uma série 5 da... Segura o Luiz É, o Luiz gosta das encrencas aqui, ó Câmbio manual, ó E ali, outro Porschezinho Se eu não me engano, ele é o 2.7 Porsche Vino, cara Tem, é tipo uma Pzão assim, né? Ai, olha aqui, 190, ó Ó, 190 aí, ó Com rodinha Cara, essa aqui... Não, essa aqui não é uma 190, ué Nossa A grade dela é diferente É uma 190, 2.5, diesel, né? Não, 2.5, 6 cilindros Não, 2.6, 6 cilindros, isso aqui é diesel Mas a grade dela, o capô é diferente, ó Olha aqui, ó A outra é o... Praticamente isso aqui é o inserto, ó Aqui Não tinha visto esse capô aí Interessante, hein? Ficou bonito, hein? Isso aqui eu acho que eu posso afirmar que é o carro da Alemanha O carro mais amado da Alemanha, né? O Golf MK1 O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 Sim Golf E eles botam aqui umas pestaninhas, umas coisinhas assim Rodinha E a gente não tô nem muita gente de época, né? Sim Isso aqui era uma empresa que fazia Pode ver Ah, sim, as paralaminhas, né? Exato É, tá razoável, isso aqui é a capota nova, ó Os caras deram um trato nesse carro aí O famoso Fusca Que já vê pouco aqui, né? Ah, se bem que não, nós vimos bastante no final de semana na Inglaterra Lá tinha muito E é legal que tem os Fusca novos aqui, eles tem o suspension McPherson na dianteira Ah, sim, avançou isso aí, né? Cara velho, a van aqui, ó Tá, e aqui começam a ficar umas coisas mais legais ainda, ó Já brilhou o olho Vocês vão ver lá dentro da oficina Vocês vão ver lá dentro da oficina Vocês vão ver lá dentro da oficina Se acalmem Bom, mas aqui tem um A3 abandonado aqui pelo jeito da grama que faz tempo que ele tá aqui Um Sportback E esse calibre aqui, ó Abandonado Será que a gente tinha que resgatar um carro aqui na Europa ou não? Só que esse carro tava andando na semana passada Ah, o que aconteceu? Eles precisaram, né? Eles tavam precisando de um 2.0 16 válvulas Eles tiraram um carro Sério? É, era o carro que eles andavam de vocês falando Puta merda E esse aqui é um 2.0 16 válvula Ecotec, né? Ah, Ecotec? E saiu com Ecotec E V6 também, né? E saiu 2.8 válvulas Que essa cor é muito rara Olha, pelas fitas tape no teto aqui O teto não tá vedando bem aqui, ó Tem um mofo aqui, um limo por baixo, ó O gancho tá aberto Não É aquela metragem que mostra ali 322 mil km 322 mil km Cara, é impressionante tu pegar um motor aqui que andou 250 mil km Tu abre e tem brunimento no cilindro Caramba Porque é muito trecho e comprido Não anda 5 km e para o motor, né? 322 mil km Que loucura Então esse aqui é o Ecotec Nossa, caramba, botaram o escapamento aqui dentro Abandonado Os reloginhos ali, ó Não sei se dá pra ver Ah, é tudo em alemão ali Os consoles, é open mesmo, né? Que legal E tu vê que a carroceria não tá feia assim Tá jodeadinho, mas é usado Aí o dono desse carro aqui também tem um calibre assim, acho que até da mesma cor Só que ele fez na dianteira do carro aceitar um BR6 Ah Um 3.2 Da Volkswagen Fez um traveco Fez um inverter Puta, mas é... E tu calibre 4x4, já vi algum aqui? Já vi Já vi, já andei no original assim, mas... É, não funciona direito a transmissão Eu prefiro o meu S3 É, verdade Concordo contigo Tanto que aqui existem kits, tá? Que o pessoal bota motor C20XE no campo do S3 E usa do drivetrain, esse powertrain ali Do S3 Aqui, isso aqui é outra coisa rara, ó Opel Zafira OPC Legal esse carro Essa aqui tá com umas rodinhas BBS Mais o... Uns banquinhos meio de corrida assim, ó Não digo de corrida, uns banquinhos esportivos, ó Bem legal Simbolozinho OPC Essa aqui veio guinchada pelo jeito, ó Olha o que que tá O portoto tá no porta-mala? São os pedaços Puta merda, ó Olha o motor no porta-mala Ah, um cabeçal 16 válvulas É turbo, né? De fábrica 2.0 16 turbo 2.0 16 válvulas E daí os caras fazem uns turbo-driven assim Que dá pra usar até 400 cavalos É mesmo? Claro E esse TT ali, ó Um Audi TT VR6, né? 4x4 DSG 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 ou é... Será que é o... É DSG É DSG? É DSG, sim Abre o capô aí, deve estar aberto Só não vai tirar nada Tiraram o motor? Sim Na verdade Esse foi um projeto Ah, o motor Olha só o downpipe Está tudo no lugar Intercooler Está tudo no lugar Sim, olha o tamanho do downpipe Sabe quantos HP tem esse negócio, né? Era pra ter Era pra ter, né? Nunca funcionou Não, não funcionou esse carro aqui É aquilo que a gente estava falando sobre legislação, né? Às vezes o cara... Todo o dinheiro que tu vai botar aqui pra andar inseguro Porque o que acontece? Tu tá andando com o carro modificado E tu fizer qualquer coisa que deu errado, qualquer acidente de carro seguro não paga Sim Seu seguro não paga Claro, normal, né? Isso é uma multa... Sabe que isso é diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu faço seguro dos carros preparados E eu informo a seguradora De que o carro é preparado Tem tal modificação Tem tantos HP Tanto que eu fui tentar fazer o seguro do C8 numa outra companhia E eles não aceitaram Eles falaram que tem mais de 1000 HP Ah, tem nitro e turbo, não dá Aí na outra eles aceitaram E aqui, falando nos Opel então Esse aqui, pra mim, é um dos carros mais icônico de época Porque chamou muita atenção Porque era um carro que não tinha no Brasil, né? O Astra E ele é... Claro que esse aqui tá meio chunado aqui, olha Isso aqui é coisa do Arcondo até, olha Rebite no capô pra botar entrada de ar, olha Não, brincadeira Mas esse OPC aqui é um... É um Astra Será que dá pra abrir? Olha Os banquinhos concha, tudo OPC, olha Não sei se é original esse banco, parece ser até Que legal Escapamentinho central É, esse Astra OPC é bem característico europeu, assim E aí, as Wagons aqui, né? Europa é fã de... Alemanha é fã de Wagons, né? É um utilitário esportivo, na verdade É? Tu tem também uma Passat Uma Passat Wagons, né? Uma variante, né? Na verdade, é um carro cara pra tudo Ah, porque eu quero botar as chifrasqueiras e fazer um carro na montanha Esses carros assim, acabam ficando muito baratos, né? Olha esse aqui, olha Olha o que já pegou aqui no State de Aranha Caramba As rodas Mille Miglia, é verdade Legal Passat, Audi Bom, e agora que a gente começa a entrar com as coisas mais racing aqui Que é de puxar os carros na corrida também E o bateria do carro Sim O Hubert que fez, botou o fteno dele lá na Polônia, né? Aí aqui tem... Essa... Bom, a vãzinha, né? Da Volkswagen E aqui, olha Esse aqui é legal Zafira OPC Essa cor ainda é muito característica da Opel, né? Auser, que lindo Turbo Esse está aberto Está aberto Olha aqui, olha Cara, o banco é muito legal Esse carro está funcionando, será? Boa pergunta A maioria dos que estão aqui, nada funciona É Cinco marches o câmbio Deve ser um F23 Vou abrir o capô dela, estou curioso para ver Está tudo original aparentemente, né? Talvez só essas braçadeiras aqui Não, mas tem upgrade turbo, eu acho Tem upgrade turbo Parece Então, um coletorzinho Ferro fundido ali, olha E a cracaça quente no coletor, né? Sim Integrado, né? Todo integrado Ah, é verdade É uma peça só E a pressurização achata aqui para não bater Mas bem que isso aqui é por causa do Astra Porque aqui tinha espaço, olha Exato Aqui podia ser um tubo, no Astra não tinha No Astra Caporahent Esse aqui foi um enjambramento da... Hoje os caras estão fazendo nos carros custom Isso aqui nos escapes também, né? Sim Para passar, né? Para passar, né? Sim, pega uns escapes de 4, 5 polegadas, meu Deus do céu, né? E o motor não é o C20, né? É o Ecotec Ah, ali que eles fazem a pressurização com uma tampa de pressão Olha lá a 3Z, assim, olha Interessante Pressurizaçãozinha, intercooler aqui Parece ser aftermarket, intercooler Sim, é Estou colocando aqui Trator Turbomatic Farmer Fend Fend, sim Que legal Aqui o lupuzinho Bem pequenininho esse carro Ah, ele tem um volante Esse aqui botaram um volante moderno Parece mais moderno que o carro Sei lá E esse já é DSG? Não, acho que é automático Automatico Pode ser o DSG Ah, ele tem todo o teto aqui, olha De abrir Vai, isso deve ser uma merda, né? Explica, né? Explica toda essa umidade Pois é E aqui Está preparado? Estamos, vamos mostrar então O que eu vou mostrar primeiro No Brasil ou vou mostrar na Alemanha? Não, vamos por fora aqui, olha Olha aqui, olha Aqui eles fazem traveco também, olha Só que o traveco deles aqui em vez de ser Em vez de ser um Chevette com motor AP É outro Opel com motor É um Opel É um Opel Esse é um Cadete Cadete D, né? Cadete D É porque o Cadete C aqui é um Chevette Tubarão Cadete D é isso aqui Cadete E é o nosso Cadete do Brasil Ah, tá E o Cadete A é o teu É o que eu tenho O B é o Chevette Não, o seu é o Chevette O seu é um B, na verdade Ah, o meu é um B, né? O seu é um B Tem um B E daí tem o Cadete A O que eu nem sei que carro é É, o Cadete A eu não lembro agora Parece ser tipo um símbolo anal Uma coisa antiga E aí esse carro aqui é a tração dianteira no Brasil, né? Aqui na Alemanha, né? E olha aqui, os caras fizeram uma maldade aqui, olha O VR6, olha Eu já mostrei, né? O VR6 é... Os cilindros é assim, olha Tem um cilindro aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui É olhar a direção das bobinas É, das bobinas Ela tá... Olha, uma aponta pra lá E essa aqui aponta pra lá, olha É E vem assim E a tampa de válvula, o cabeçote é plano e os pistões estão um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá Só que as camisas são... Ele tem 15 graus de inclinação pra cada lado Sim Daí ele gera um V de 30 E aí o motor ficou muito compacto, porque os pistões eles organizaram assim, né? Então ao invés de ser um motor em 6 em linha, que daria até aqui, por exemplo, fica um... Ele é... Se eu não me engano, esse motor aqui, ele é isso aqui maior do que um C26A É mesmo? Minimamente Sim E aqui os caras fizeram, olha Esse aqui tem uma turbina grande aí, hein? É Parece ser uma... É uma 1450 ou uma 1050 Os FT Injector Esse carro já andou? Já andou Aqui olha, FT 550 Um câmbiozinho, ah, aquelas alavancas que transformam em sequencial Exato, e daí a gente tá botando um strong gauge aqui e usando o shift E que câmbio que é mesmo? É o câmbio do S3 Ah, o câmbio do S3, mas só tração de anteira É 4x4 Ah, esse carro é 4x4? Sim, ele tem lá o cardano embaixo Ah, eu não tinha visto Sim, olha, caixa de transferência e daí tem... na traseira tem todo um agregado de S3 Ah É uma coisa bem comum aqui Sim, então a maneira como eles fazem 4x4 é assim aqui Olha Vocês estão vendo aí, mas... legal E agora aqui dentro da oficina, agora tem o teu brinquedo aqui, né? Não sei Não mostra Vamos mostrar, né? Olha aqui, olha Na Alemanha Mas ele é alemão? Ele é alemão Ah, ele é alemão É, desligamos o som aí, dá pra falar E o Andreas andou com esse carro no Brasil O Andreas andou com esse carro no Brasil O Andreas andou com esse carro no Brasil Ele trouxe o carro junto Ele andou acho que um ano aqui Mas em um ano eles explodiram acho que três motores Caramba, caramba, e o que que era assim o problema? Tudo 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 era problema, né? É E aí eles montaram o motor, isso cara, em 2019 eu acho Ele me escreveu... Mas quem é que estava acertando pra ele aqui? Uma oficina na Polônia Aham Que não tinha muita experiência com isso? Não, com o motor racing assim, principalmente o motor a metanol e tal Sim É porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Do acerto motor a metanol é diferente mesmo do que o motor a gasolina, né? Mas isso aí é um outro assunto Por exemplo, eu fui aprender a acertar motor a gasolina aqui É, no Brasil a gente não tem É É Bom, mas ele é um Gol então No Brasil ele era um DTA, né? Em 2016 Eu acho que ele era um DTA, sim Aqui... Sim, né? Agora ele dava com pedido de DTB Ah, eu me lembro, eu não tenho nem foto Acho que ele era DTB Motor AP 8 válvulas Aqui eles preparam os AP 8 válvulas ou não? Nem quero saber, só 16, né? Só 16 Ou 20, não, mais 20 do que a 16 Não, 16 tem mais aqui Mas na Inglaterra eu vi mais 20 do que... Aqui normalmente o cara tem por alguma... O AP 16 válvulas é o... Aham É o cara E esse aqui o legal é o seguinte Tem um monte de peça brasileira, ó Inclusive, ó As conexão FTX, né? Que é uma divisão que nós tínhamos na FuelTech E hoje quem opera ela é o pessoal da Argentina Foi a FuelTech Argentina Tem tampa aqui da Indutec, ó Nosso amigo Cristiano Inclusive aqui eu cheguei na oficina na Alemanha Aqui, ó Tinha um adesivo da Indutec Que me chamou a atenção, ó Que legal É, os três carros aqui, Anderson Ah, é, os três? Todos os carros Que legal Bomba brasileira aí, ó Onde é que está aqui? Aqui, ó Bomba Indutec de óleo e de combustível Então esse carro tem bomba de óleo externo As polias aqui, nossa FuelTech by Expert, né? E essa é da primeira geração ainda Sim, é o que estava montando Isso aqui estava montando, galera Isso já deve ter ido no Brasil Sim E esse turbo que tem esse aqui? É um Bullseye S372 S372 S372, né? S372 esse turbo aí Eu acho que não é o suficiente O Anderson tem outra opinião Já dá uns 900 HP Tranquilamente isso aí Aí a admissão Da Bell Keep Da Bell Keep? Ah, legal Da Bell Keep, daí a gente só mudou aqui Fizemos uma outra parcialização, né? Essa parte parece que é fundida, se não me engano Ou dobrada Eu acho que é Eles vão dobrados Ah, entendi E aqui está com quatro injetores Mas vamos botar os... Os F10 injector Os F10 injector Na verdade esse motor ligou Eu liguei ele no 85 Daí eu liguei e botei os antes 20 Porque eu já tinha um mapa pronto Sim, estava pronto E aqui tampou E aí tinha mais oito bicos Tinha mais oito injetores É isso, uma coisa legal agora Com injetor grande Não tem razão de usar mais oito Doze bicos Que nem se usava antes, né? É aquilo que a gente fala, né? Tu vinha com dois injetores 50% de dead cycle Quando um fornecia, cara É, derretiu o motor Aconteceu até no final de semana Na Inglaterra lá Caiu o conector, né? Desconectou um dos conectores Do injetor De um F10 injector De 520 Naquele golfe amarelo Meio verde de arrancada lá O 4x4 do polonês E o carro foi falhando Desligou o cilindro Se fosse um bico suplementar Tinha derretido o motor E na verdade Se ele tivesse também O Picking Road Pro Iia ter detectado que tinha desconectado Não, né? Bom E aí, aqui tem o Picking Road Pro Já tem Aí, ó O Westgate brasileiro, né? MacTec, né? MacTec Das antigas aí, ó O pessoal Faz 150 aqui A gente tem por baixo Ali o duplo Isso aqui é para controlar a pressão de turbo, né? Então, o injetor vem do CO2 aqui Esse injetor enche aqui E esse aqui esvazia para baixo Mas essa pressão aqui, ó Vem até o Westgate E aí tem um sensor de pressão Então aqueles injetores lá Controlados pela FuelTech Para botar mais pressão aqui em cima no topo E aí com isso tu vai regulando Quanto mais pressão tu bota aqui É um efeito de somar na mola que está dentro, né? Então tu consegue fazer a pressão de turbo subir Conforme a curva de boost que a FuelTech controla, né? Cabo de vela aqui está fazendo, né? É, vou fazer ainda E as bobinas aí CDI da FuelTech Uma FT Spark 750, beleza Aqui, ó Nós está avaliando mais coisa, ó Esse carro tem um sensor de contrapressão de escape, né? Então esse sensor aqui, ó Ele está isolado aqui Tem uma mangueira Essa mangueira vem e faz um loop aqui de cobre, né? E isso aqui está lá no coletor de escape aqui em baixo Não consigo sentir ali Então ele mede a pressão do escapamento Só que não pode botar um sensor desse direto no escapamento Porque ele vai derreter, né? Então tem que fazer todo esse isolamento aqui para... De temperatura para não estragar o sensor E outra coisa que esse carro tem aqui, ó Quatro sondas, ó Uma por cilindro, ó Então tem... Tem... As sondas aqui tu botou um prolongador Para elas não ficarem nem perto de... De, na verdade, obstruir o escapamento E as sondas estão aqui E aí tu está chateado que o teu chicote não está bonito aqui É, na verdade Isso aqui me incomoda muito, né? Então... Ele veio falando a viagem inteira disso aí Ele queria quase tirar as sondas porque estava achando feio o chicote Isso foi tu que fez, chicote? Sim, foi tudo eu que fiz Tu refez agora? Refiz ele Daí botei os conectores circular aqui Dividi o quarto de gestão aqui E o que tem dentro do motor, biela e pistão? Tem pistão FP Brasileiro também? Sim, as bielas, é uma biela alemã também Que tinha já no carro Que era... Que é uma biela em X Perfil X Tem embreagem que é o de aço, né? Que é o forjado O original É o original aquele Aí tem a engrenagem aqui da frente que é a forjada O pessoal da Winner Lá do sul também Aí tem embreagem do Peterson, da Ceramic Power, né? Tem aquela... A centrífuga Ah, tem a centrífuga, hein? Eu vou botar a centrífuga Ah, tu malandrão, hein? Tá Isso aí é outra coisa O pessoal não está se ligando que o quanto a embreagem Quer dizer, não é que não está O brasileiro já se ligou, né? Agora o quanto faz diferença a embreagem, ó Os europeus não sabem ainda isso Não fazem É uma briga e uma curiosidade que eu tenho no DSG Porque o DSG é praticamente um on-off, assim E eu digo pra eles, cara, como que vocês conseguem sair com o carro Porque o DSG é só vazio E vai E vai Exato Pois é E o câmbio é sapinho, né? Câmbio e sapinho Câmbio e sapinho Câmbio inteiro, sapinho, coroa e pinhão, tem tudo Que legal E eixo de ômega Eixo feito com os homocionais E o comando é o bom e velho? 350T 350T Na da Samacar, né? Aqui a sonda, deixa eu até explicar Olha, tá vendo que ela tem uma leve inclinação Porque o cano é reto, ó Mas tem que sempre soldar com uma leve inclinação Até eu diria o seguinte, quase tinha que ter mais inclinação A gente vai refazer isso aqui porque eu vou botar um vácuo aqui Para puxar Todo do reservatório Por exemplo, a gente já botou aqui um carro Nesse aqui Não, não vou mostrar, não vou mostrar Esse ali é surpresa Esse ali o pessoal vai ter que... Espera um pouquinho E o luzador aqui Da Endotec também Da Endotec também Sim, da Endotec também Um PS150 aqui Sim, até final de semana na Inglaterra lá o carro do Alex, aquele Jesus Que é aquela Kombi single cab Estava com um dosadorzão daqueles antigos do Aeromotive Auto E não estava regulando direito E era problema do dosador Exato É bom, é importante ter um dosador que dê conta da bomba É, daí o que mais eu fiz? Eu fiz todo o kit de reforço aqui na dianteira do carro O Cris me ajudou a fazer as barras lá Me passou, eu levei o carro para a Polônia Um amigo meu que faz carro de Rally Aí ele fez para mim o reforço lá embaixo da parede aqui da Corta-Fogo Sim, porque esse carro ele mexe a Corta-Fogo Lá dentro tu vai ver também o que a gente fez no carro E aí eu botei os reforços, as barras de direção, tudo do Polk E eu faço suspensão O brasileiro também É, o Cris mandou toda a suspensão no Brasil Desde todo o enrolamento Isso é outra coisa, o Cris estava na Inglaterra O que ele sabe de ir a ser suspensão é inacreditável E ele que me deu toda a assistência Eu faço isso, aproveito que o carro está desmontado Vamos fazer isso, vamos melhorar Vamos baixar o carro Baixa aí Aqui só para mostrar Oficina na Alemanha não é diferente de oficina no Brasil Não digo organizadinha Essa mesa está mais assim É prateleira, prateleira e prateleira de coisa Aqui os caras tem até um torno Não é... Cara, esse torno fez a metade do Gol É Esse é o VR6 Caramba, que legal Olha só então É bem pertinho os colos mesmo Roda fônica interna aqui Olha que legal isso aqui Muita gente tem curiosidade, é um VR6 Cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha Então eles estão, ao invés de ele estar em 6 em linha Assim, eles estão em V Só que é um V muito curto que dá para fazer A camisa A camisa A camisa em ângulo assim Cada camisa tem um angulo Esse bloco é o terror dos retificadores, né? Sim, porque tu tem que... Sim, porque tu tem que fazer no ângulo, né? Tu tem que virar em 15 graus e retificar Vira em 15 graus e retifica Tu vê que a camisa aqui... Tem que ver a ferramenta de colocar o pistão para dentro, né? E tu não entra no anel O anel também entra através Ah, sim Aí tu compra aquela ferramenta para o pistão Diante do cilindro que tu tem E manda frezar ela no ângulo Putz E o pistão aqui ele é meio reto assim Ah, na verdade o pistão também é angulado ou não? Sim, ele tem... Tem um ângulo, né? A coroa de um lado é bem maior do que do outro, sabe? Sim, porque aqui dá para ver a parede aqui Que é inclinada e assim, ó Interessante, né? Engenharia alemã E esse motor tem a versão 5 cilindros, né? Sim É exatamente o mesmo bloco Eles chamam de V5, né? V5 E daí tu tira um pistão Sim, aí fica mais curto ainda, né? Não, o bloco é igual a funição Eles só não furaram Ah, tem um pistão fechado Ele tá fechado ali Sério? Não sabia, então eles fecharam um pistão aqui E fizeram 5 cilindros Que gozado O barulho do BR6 é fantástico, né? Ah, e aqui por dentro, ó Alavanquinha ali Esquema Bateria de lítio Ah, fez todo o quadro com acrílico Tá caprichoso, hein? Ah, e aqui esse carro tem o... Como é que chama o negócio? É... Flocagem Flocagem, ó Que é aquele processo E foi bem feito, hein? Tá bem densa isso aqui Tá bem densa isso aqui É um esquema, na verdade, que eles originalmente fizeram de rali Porque aí não dá reflexo aqui do sol assim por cima Nanopro já Bem atualizado tudo aí, ó As quatro nanos do escape ali Olha os relé brasileiro nosso lá da FuelTech O EGT8 É um EGT4, na verdade Ah, é um EGT4, né? EGT4, um FT Spark 4 750 Deixa eu iluminar isso aqui Ah, aqui, ó Então guarda pra ver melhor FT Spark, ó Um EGT4 Pequinha Road Pro aqui embaixo No canto aqui Pequinha Road Pro Os quatro nano, pra ler as quatro sondas Bacana, hein? E a garrafa de CO2 com regulador ali Sim A FT600, né? Uhum A FT600 Ah, perfeito Olha O volantezinho da Lotus também É com os botão, tá tudo sem fio já, né? Ah, sem fio Botei os controladores aqui dentro Aham E aí, será que funciona ou não? Tá, vamos lá Tá muito tempo parado, né? Olha Ah, viu? Ah, tu quer que ele ligue dentro da lenta aí, Luto? Ligue na lenta Bota o mono acelerador ali Ah, melhor um Stunner, né, irmão? É? Ah, agora sim Ah, sim Que vem clamp aqui assim, né? Sim, tá sem, né? Como os O-ring Aham Bem legal, falta montar blow-off ainda no carro Que fuder, realizando o sonho, vai correr na Alemanha de gol, hein? De gol? Na Europa, né? Ah, bandeirinha do Brasil Que legal Ah, amortecedorzinho tudo aqui, ó Ah, e ele é um furgão ainda Olha, ele foi feito furgão Foi feito furgão, ótimo Foi feito furgão Que legal Sim, porque na época no Brasil Não podia tirar os vidros Aí o pessoal comprava o gol furgão Porque ele tinha lata nas traseiras E ele era mais leve, né? Que legal Parabéns Foi de bola, agora queremos ir na pista, hein? Tem que mostrar o talento brasileiro na pista agora Agora a pergunta é o seguinte Quem é que vai vir pra me dar suporte de pista? Ou é tu ou é o Luiz? Olha Eu acho que tu nem precisa, viu? Acho que tu vai te virar sozinho Já pegou as manhas bem Mas é tentadora a proposta aí, ó Não, vamos fazer o seguinte Vamos mandar o Felipe me ajudar a mexer no AP Não, o Felipe morre O Felipe gosta de um Ford que ferve Não, Felipe Calma, que legal, que legal Agora temos mais um brasileiro aí correndo no exterior aí Vamos ver se representa bem Cara, eu vou dizer sim Eu quero ver isso aqui Eu quero ver isso aqui andando em Santa Pod Ano que vem em Door Slammers Aí eu vou fazer o seguinte Vou deixar o convite, ó Vamos preparar esse carro Deixar esse carro testado Funcionando, andando bem Para ano que vem em Door Slammers A gente fazer uma trip assim De brasileiros vindo do mundo inteiro Portugueses Todo mundo vem acompanhar Nós correndo E tu correndo com esse carro aí em Door Slammers Tem que levar um câmbio em reserva Sapinho Sapinho, aparece aí também Vem para o churrasco Eu só preciso mostrar uma coisa A última coisa do carro Ah, os farol pela FT Uma série genérica, né? Pela FT mesmo Aí, ó No Mazda, o Punch botou para abrir a antena elétrica Uma bobagem, mas é legal É, na verdade é a integração Sim, controla tudo, né? E isso que os americanos, os europeus Ninguém está entendendo assim Que tu pode pegar aquela telinha E faz tudo, né? Tá, agora vamos chamar ele para mostrar Ou vamos nós mostrar o... Chumi 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 Ele está chamando o alemão aí, ó Bebê e peixe Porque olha, olha isso aqui, ó Esse carro aqui, ó Ninguém viu ainda É segredo Então ele... Vamos estar mostrando o carro pela primeira vez aqui A gente passou o lugar inteiro envolvido aqui Para tomar decisão e coisas assim O que fazer, como que a gente vai fazer Foi uma noite que eu vim aqui até duas horas, duas e pouco da manhã Para ajudar os carros a fazer isso aqui Porque era uma dificuldade para eles Fala em alemão e vai... Olá Agora sim Chumi 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 Ele não cara muito da câmera, ele disse Que é para eu fazer a apresentação do carro Então... Mostra aí então Eu vou perguntar o primeiro o seguinte para ele De onde surgiu a ideia dessa combinação? Lupo, VR6 e DSG Porque é uma coisa bem única É Nós temos uma pergunta De onde surgiu a ideia? De onde surgiu a ideia? Lupo, VR6 e DSG Naja... O principal problema foi... O Arquaza de Lamec Ah... Eu vi o primeiro vez, e pensei... O rosto, né? Sim, sim O conceito não é tão ruim E ele foi rapidamente 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 Ele foi um carro Que estava lá em Santa Paz Inclusive um corte vermelho Que é o R30 DSG E eles montaram o carro E andaram já oito e oito E andaram oito e oito E ele disse Cara, esse conceito Não está tão errado assim É? Então eu vou seguir E essa é a ideia E o outro problema Eu também estava no limite Do meu Arquaza, sabe? O motor foi... 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 Ele tinha um Corsa antes Ah ok O Corsa dele estava no limite Não tinha mais o que botar de câmbio lá E tinha que construir muita coisa no carro Para poder botar outro câmbio E ele decidiu fazer E assim É bom 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 Tem um ditado que se diz em alemão assim É bom É tipo... Com os profissionais Trabalhando com os profissionais Eu disse... É né Construir para o novo Eles esperavam uma visão Não Não Então é o seguinte Olha o tamanho do carro É o Lupo Aquele pequenininho O entre-eixo é mínimo Ah eles já aumentaram Sim, dá pra ver 4 cm 4 cm Aumentaram o entre-eixo um pouco dele E... Ele usa o Willibar? Ele usa o Willibar Sim, então não faz diferença já É, mas alguns testes que a gente vai Não é sempre que coloca o Willibar Ah sim Dá pra fazer um shape Então... Mostra aí... Acho que era a direção antiga do carro Ah é? Eu dei de presente para ele Porque tinha uma direção original Sim Não é caro, não pode né? Sim Então... Então esse carro aqui é o seguinte É um Lupo com VR6 O câmbio DSG E aí é um dos carros também Que a gente está trabalhando Para fazer o desenvolvimento do câmbio DSG Exatamente 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 E internamente ele já está tudo upgrade os câmbios Esse... Esse... É um... Triton 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 Só tem... Só tem embreagem de 13 discos É 13? 13 discos E um... Quanto é original? Quantos discos é original? 7 7? 7? Ou... Isso aí me dá ideia para o C8 Meu C8 Corvette tem de 5 a 10 Sim E... E... Embreagem não vai dar problema É... É... E é feito aqui na Alemanha É... É... Na verdade mais pelo parque Porque o parque é mecânico A não ser que tu tire o parque de dentro da alavanca E aí teria que fazer só a parte de cam dela ali FT600 aqui para controlar tudo E o... E o carro não tinha os sensores de roda? A gente tinha para botar a roda traseira também? Sim... Sim... Velocidade de roda O câmbio aqui ó... O DSG cabe certinho né? É... É... DQ250 É... Um DQ250 ainda Não é nem o 500 Ah... A coluna de direção vai dar uma volta ali rápida A bateria está aqui ó... 16V Daí porque aqui não tem mais espaço para alternador nesse carro Sim Por causa da bomba ali A bomba elétrica De água Mesmo aqui em um voo também Elétrica muito boa isso aí né? E aí tira a bomba mecânica E aí tira todas aquelas polias né? Sim Assim porque não tem alternador não tem ela né? E... Admissão bem grande ó... Ele está com 6 injetores até Ele tem uns injetores Atomizer aqui Mais antigos De... 700 librar hora Aham... E o famoso VR6 ó... E aí você faz tudo isso? Um amigo para mim Sim, um amigo Aham... Então eles fazem isso aqui ó... Olha que legal ó... É... Aham... 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 Ok... Então eles fazem a isolação aqui ó... Olha que legal ó... Que é... Dentro aqui tem uma malha aqui, uma manta... Até no Brasil a Metal Horse está vendendo agora esse material... Se não me engano para fazer... É... E aí com isso aqui isola tudo aqui ó... É... A sonda estão decidindo onde é que vai botar aqui... É... Eu disse para eles me esperarem... É... Porque eles... Por eles eles botavam a sonda... É... Aqui... É... É... Porque... O sensor de O2 não pode botar assim... É... Você sabe... É uma coisa que eu vi... É... É melhor fazer isso juntos... É... Porque... Nós vimos na Inglaterra... Muitas pessoas estão rodando os sensores como esse... Nós vimos pessoas que estão rodando aqui... Ok... É... É... Então é uma coisa de botar a sonda... Nunca pode botar assim ó... Porque ela... A água... A umidade do escapamento vai cair aqui dentro ó... Ela condensa dentro aqui... E ela... Fica com água dentro... E aí quando tu vai ligar depois queima o aquecedor dentro da sonda... Estraga a sonda... Então a sonda sempre tem que estar em um ângulo... Que deixe escorrer para fora... A água do aquecimento... Então... Provavelmente tem que ser... Ou soldada assim ó... Num ângulo aqui provavelmente... Alguma coisa assim ó... E as vezes também ó... As vezes tem um lugar que ela... Mesmo ela estando em ângulo assim... Ela toma uma água nos furinhos aqui ó... E se ela tomar essa água nesses furinhos... E virar um choque térmico... Ela vai dar um choque térmico na cerâmica... E vai estragar a sonda... Então... Infelizmente... Um carro de corrida de vez em quando tem que... Se botar em algum lugar que está estragando a sonda... Tem que mudar para outro lugar... Mas sempre respeitar o ângulo de inclinação... E o resfriador do câmbio vai ligar não? De água ou não? Não precisa... Não precisa... Não precisa... E o conector da elétrica do câmbio está onde? Na frente... Aqui ó... Na verdade é um positivo... As cãs e... Nada mais que isso né? Sim, tem um positivo, cã e terra... Então praticamente quatro fios né? Dá para tirar ele fora ali? Fácil? É o que tinha antes... É o que tinha antes... Ah, aqui tem vários positivos talvez... Se eu não me engano... Sim, porque na verdade é um positivo de potência ali né? É... Sim, porque já tem os solenoides... Tudo ali dentro né? E a TCU dentro do câmbio né? Então a TCU fica dentro do câmbio... E a FuelTech manda a CAN... Vai mandar a CAN para controlar ele... Isso aqui está em desenvolvimento ainda... Ou seja, não conseguiu testar ainda... Mas está... Está próximo... Quer dizer, nós já testamos... Mas não está implementado ainda na versão... E aqui dosador brasileiro da Indutec ó... Aqui também é bomba de óleo né? É bomba de óleo... Essa tem uma bomba de 13 galão na verdade... Fica um pouquinho maior... Então legal a bomba da Indutec brasileira aqui ó... E uma bomba de combustível também... Brasileira da Indutec... Boost Controller ali ó... As bobinas ali... A gente usava muito no Brasil essas bobinas... No passado também nos Estados Unidos... Com o Spark Pro... Eram quatro... Quatro que saíram do Gol... Ah é? E eu chamo mais duas né? Filtro de combustível então... Então aqui vamos pegar... Aqui tem a... O reservatório de óleo ó... Não... Não, a de combustível? Metanol... É, metanol... Então reservatório de combustível... Aqui o filtro pré-bomba... E vai para... Para a bomba de combustível aqui ó... E tem aqui... Aqui na verdade a gente vai botar mais... Nós encomendamos os filtros só não chegaram... Para os três carros... Ah os filtros é... É muito importante ter filtro assim... Até mais importante depois do que antes né... Tu viu que interessante é isso aqui? Não... Ah tem uma lock aqui ó... Tem que baixar o lock... Talvez o lock ou não... Ah ok... Ah... Só gira assim... Muito bom... Alemão isso aí? É... 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 Alfa lock... Acho que é dos Estados Unidos provavelmente... E aí... Sim... Ah e aqui ó... Borboleta eletrônica né... Essa aqui é da Captiva mesmo... Ou... Não... Isso é da... AMG... 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 Só colocou aqui né... Daí tem um adaptador aqui... Alimentação de óleo aqui né... Aham... Aí pega o óleo da turbina aqui... Filtro de óleo para a turbina também tem... Ah o filtro para a turbina... Filtro de óleo para a turbina... E um sensor de pressão de óleo... E essa turbina... É... Quantos... Que tamanho que ela é? Quantos milímetros você tem aqui? Ah... Hintão são 120... Vão atrás são... Eu acho que 93... Aqui ó... 93... Não pode ser? Não... Não, não... Quantos milímetros você tem aqui? Quantos milímetros você tem aqui? Eu penso... Eu creio que... Eu estou falando espanhol e inglês já... Tu mistura tudo... É... Eu acho que é 79... Eu vou te dizer... Até vou medir a tua ali... Porque eu estou achando que a tua é uma de 68... Ah... Pelo meu olhar ali... Pelo meu olhar calibrado... Ah... Tchau... É... Nós vamos precisar de uma turbina nova aqui ó... Eu até vou te falar... Cara... Teu carro está mais top do que eu imaginava... Eu achei que... Eu não tinha visto... Tu tinha feito todos os upgrades ainda... Porque pra mim eu lembrava desse carro... Quando era do Andresa assim... Que era... Não... Na verdade... Quando o carro veio pra cá... Foi uma catástrofe né... É... Na verdade... Cara... Para não falar... Eu não vou mentir tá... Tem foto nos nossos grupos... Os caras botaram radiador aqui atrás... E botaram as mangueiras desse tamanho assim... Passando água... Para trocar água do motor... Porque eles andavam... Com a rodafone toda descalibrada assim... O carro andava com 40 grau de ponto... Aí esquentava demais... Então com uma passada... A temperatura fazia assim né... Aí eles baixaram... Para botar um radiador para trás... Ah... O que é de volta? O que é que é o carro desses? 86 Ok... Pode ser? É... 86... Vamos ver... O wastegate aqui... Que wastegate é essa aqui? É... Muito bacana... O fluxo do wastegate... Tá fantástico aqui ó... Isso é uma coisa que eu briguei com eles... O flow... Muito bom... O wastegate... O long way to go... O long way to go... Então eles fizeram aqui ó... Olha só o coletor... Os seis cilindros vão em um tubo ali né... E aqui vem... Os seis cilindros vão bem certinho no tubo... E aqui vem o ângulo bem... Olha... Bem certinho da wastegate ó... Ele vem reto... O wastegate... Já na cara da wastegate... Vem reto para cá e aí desvia para o turbo ó... É... Olha que bacana... Bem certinho o fluxo aqui ó... Isso aqui é importante... Isso é uma coisa que eles não entendiam... A importância da posição da wastegate... É... Sim... Tu vê certinho o fluxo vem para a wastegate... E dispersa... Não... Muito legal... Sensorzinho de pressão de wastegate... Tá... Muito legal... O projeto... Ok... Excited? É... Excited? Um pouco... Muito legal... Muito legal... É... Vai estar representando bem... A FuelTech na Europa aí ó... No próximo ano... Door Slammers... Sim... Nós precisamos ganhar... É... E ele é um cara que... Ele corre em Malta... No ano passado... Volvo... Deixa eu dizer assim... Malta... 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 E daí... Na França... Sim... Então ele corre em... Malta... Hungria... França... O plano que a gente tinha... Era mandar os três carros... Em outubro para Malta... Deixar o carro na garagem lá... E correr... Tem três eventos assim... Um atrás do outro... São os finais assim... De Malta sabe... Eu vou num desses então... Quando vocês forem... Aham... Tá bom... Tô devendo... Toma... Onde você vai chegar... Ok... Ok... Que legal... É muito... Muito top o carro... E o peso vai ser levinho... Mas o que tem? A condição é o maior... Médio ou meio... Oitocentos quilos... Ele tinha no ano passado... Oitocentos quilos... É... Mas esse ano eu acho que vai ter um pouco menos... Foi tirado um monte de coisa... Sim... Muito legal... Com grátis, agora a gente está saindo aqui porque ele veio pegar o cadete dele, olha isso aqui, que foder A placa é para ti também não? Que legal, olha só, cadete, essas turbo ronal, é uma roda clássica pelo jeito né Classic wheels? Classic wheels? Esse é o meu carro Que legal, cadete bem, bem como a gente vê no Brasil Que motor que tem aqui? Abre o carro para mostrar Ah, o C20, olha como é que foi essa cor diferente aqui É só de outra cor Ah, é? Com o que é o carro? Sim, sim, aqui já vimos que o carro é um pouco de trabalho Ah, já Ah, e tem bastante coisa aqui, olha, contra pressão de escape, o EGT não, só o EGT E aqui, olha, essa aqui é a tampa de pressão do calibra turbo, olha, do C20XZ turbo A gente no Brasil nunca sabia como é que fazer isso aqui, no Brasil sempre soldava fazer alguma coisa assim Aqui, pressurizaçãozinha Intercooler Ah, vou abrir com o módulo integrado Que legal Olha, olha, olha Com o outro lado, o ladrão de carga é um pouco mais curto A admissão não é original aqui, olha O EDS Não é o intake, é o intake stock Ah, esse é o EDS Sim, o EDS Sim, o EDS Ele é mais curto, olha, é mais curto Faz aquela diferença dos comprimentos que você quiser tem Sim, ele não vem pra baixo, sobe, ele é curto Que legal Não precisa do calibre, né? É o EDS Ah, o EDS? Também, então não é do calibre Não é do calibre, é o EDS, a marca alemã E ele já tem a saída pra blow-off aqui, olha Muito legal, parabéns Então eu descobri agora que o Xumi tem um local aqui secreto só com peça de Opel, de calibre A vida inteira dele construiu um filme de Corsair e C20XZ, né? Sim, agora que ele virou... Necessidade, né? Mas eu já falei pra ele, cara, vamos fazer um C20XZ de 1500 cavalos É, dois mil até se quiser A gente conhece, a gente tem os contatos E ele tem todo um depósito de peça de C20XZ, de calibre Que inclusive o virabrequim que tá no meu calibre hoje é o que tu trouxe, vocês mandaram pra cá É, mas não é o que saiu de lá O que saiu de lá é até o L Ah, o meu L, tá Então vamos ver, vamos descobrir lá que tem umas peças de calibre, vocês vão ver Eu tô curioso pra chegar lá, o que que eu vou conseguir resgatar? O meu amigo Matheus Berti ali do Clube do Calibre no Rio Grande do Sul lá Que é o meu guru de achar peça aqui ia ficar louco aqui, eu tenho certeza Mas e olha, enquanto isso, olha isso aqui, ó, aqui tem um cabeçote VR6, ó, junto com um monte de outra tralha, ó Mas dá pra ver bem certinho, ó, olha os dutos, ó, um cilindro aqui, outro cilindro ali, e vai passando os cilindros, ó, olha que interessante E é bem legal que a forma do duto, assim, a construção do duto é bem diferente do curto e do longo, né? Sim, sim, ah Mas ele tem o mesmo CFM Sim, os dutos aqui, ó, um duto, um duto longo, um duto longo e um duto curto Isso aqui dificulta um pouco o acerto até, né? Choma, vamos lá que eu quero ver essas peças aí Viemos aqui uns 5 minutos da oficina dele, ele tem esse pavilhão Mas é no meio assim, olha que coisa linda, uma paisagem aqui, rural assim, no meio da Alemanha aqui, ó Super, super rural assim, super bonitinho, olha só, tudo verdinho, tá bem o verão agora aqui, né? Tá começando o verão, ó Aqui é que nem os Estados Unidos, cai as folhas praticamente tudo no inverno, então quando fica verde assim, é muito bonito, ó O chume lá todo estiloso E olha só, olha essa casa aqui muito antiga, olha aqui passando a frente da porta Olha essa, a trepadeira aqui, ó, na parede Que coisa linda, ó, um estábulo bem antigo mesmo assim E aqui, ó, a senhora que aluga o pavilhão pra ele ali, ó Tá conversando lá, que legal, hein? Ah, aqui tem outro calibre, porra, mas planta que é o mesmo Não, é outro, não deu nem tempo de trazer ele pra cá, né? Cara, essa cor aqui não tem no Brasil É, na casa, uma dessas duas cores aqui, né? E olha o que que ele era Ah, tá brincando que era um turbo 4x4 Não, tem o diferencial aí pra gente levar? Tem lá, isso aqui é pra te guardar, né? Ah, tem as lanternas pra mim? Olha aí, ó, vamos ter que levar Essas aí, as minhas? Sim, essas aí Olha aqui, ó Que show Porque isso aqui, cara, no Brasil tá muito foda E a minha eu quebrei nesse cantinho aqui, assim O Tui até tentou reparar assim, mas eu sei que tá quebrado É, mas essa aqui não tá 100% também, ó Ela começa a ressecar, né? É Olha, tem os risquinhos, tem que dar uma polida aqui Tem que, ó Isso quebrado aí Tá quebrado Não, tá quebrado mesmo Mas essa aqui tá boa, ó E essa aqui é a minha quebrada Essa do... É, essa aqui é a minha quebrada, ó Ela quebrou aqui assim, eu dei uma ré no aeroporto E peguei... Quebrei uma, dois, três também Que merda, cara Não tinha visto o tonel atrás É, mas sabe por que, né? Hã? É, não tem câmera de ré Tá, então esse aqui é um calibre 4x4 A minha ideia é fazer o calibre 4x4 de novo Mas eu não vou fazer com tração... A combustão nas quatro, eu quero botar um elétrico na traseira Então... Só que esse projeto ainda depende de alguns outros recursos técnicos aí pra isso acontecer Tá, parei que os caras... Ah, os caras gostam de moto aqui também É, o do Grego Do Grego, aquele? É, e vai andar de 550 aqui Ah, que f*** Um burgo, vai andar de 550 Show Certo Olha só Olha só Olha só Olha só Calibres em todos os lugares De um amigo pra mim Ah, legal Ah, legal Vai botar FT aqui Ah, é 15 Ah, é 15 O projeto do meu grego Aham O projeto do Grego lá Aham Aham Ah, isso a gente sabe bem, ó Aham Trodos Borboleta Cool Aqui que é o paraíso, olha Do C20XZ, olha No meio da Alemanha, olha Cara, aqui, olha Muito nada, hein O que? Ah, é maior aqui, olha Uou Olha essa tampa de válvula ali, olha Quantas ali, olha Olha lá Motor com cabeção Olha Ah Ah So many Deixa eu iluminar Cara, eu acho que ele tem o maior estoque de tampa de válvula de C20XZ aqui, olha Que a gente já viu na vida, olha Oh Many Olha aqui Olha aqui, vamos contar Sabe o que ele falou agora? Hã? Isso que muitos a gente já mandou embora Sim, muitas eles jogaram fora, mas vamos contar aqui, olha Uma, duas Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quatorze tampa de válvula de C20XZ aqui Quatorze tampa de válvula de C20XZ aqui, e lá tem mais quatro, três ou quatro, rolinho Três ali Dezenove 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 Caramba, meu Olha, impressionante Olha aqui, olha Motor de arranque Ah, mais lanterna aqui, olha Mas essa é de Astra Belga Aham Ah, os computadores de boarding alemão, olha Ah, isso aqui é legal de botar no meu É? Aham Vou botar no meu isso aí, porque é alemão Ah, mais uma Ah, vinte e um Não, vinte? É, vinte e um Caramba, vinte e uma Ah, uma admissão aqui, olha Meu Deus Ah, os atuadores de lenta ali, olha, que bom Esse atuador ali, olha Esse atuador aí, olha, serve bastante Cabeçote aqui, olha Cabeçote aqui, olha Meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco, seis Embreagem, né Comando Algum 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 Ah, esse é o diferencial? O terceiro membro? Olha aqui, olha Tudo comando original aqui, olha Olha aqui, olha, os diferencial de calibre 4x4, olha Da traseira Ah Tem o transfer case ali também Onde está? Ali? Esse é o transfer case Tá, mas na verdade o transfer case bota na transmissão na frente e joga pra trás Exato Cara, está meio fácil de fazer isso aí, hein? Muito fácil a conversão Vamos fazer então Então, para fazer o... Um ano passado Para convertir para o carro do carro Se eu quiser convertir para o meu calibre Sim Eu só preciso do transfer case O carro do carro E aqui com os axelos Nós temos que olhar, mas acho que nós temos algo Ah, sim? Olha aí No Cadet, no Cadet, é o AM Calibre rear axle Ah Ah Diga uns por aqui Não, é o ARC Olha aí Não, é o ARC Não, é o ARC Não, é o ARC Diga uns por aqui Parece que no Cadet, é a base original de calibre O CD E aí O que é o casamento de transferência? Posso ver? É o mesmo? Ah, não sei. O que é o casamento de transferência? É o mesmo? Você pode pegar do ômega e colocar no calibro. Mas o ômega tem que passar para o quadro. Não, a diferença é o traseiro. Ah, o ômega A. Eu sei, eu sei. Eu vi que o casamento de transferência da frente. Ah, porque é essa que é a jogada. Mas é o F28 do meu câmbio, mas eu acho que dá no F20 também. Mas o meu é o M32 o meu câmbio. Esse que eu pedi. Mas é por isso que eu quero ver se ela entra ali. Porque ela é no lugar do eixo. Sim, exato. Filma isso, pera aí. Vou botar a luz. O que é isso? Outro calibro. Outro calibro. Então o que ele faz aqui? Ah, isso é assim. O motor está aqui. Isso aqui vai no diferencial. O câmbio está aqui, né? Então um semi-eixo fica menor. E aí o cara faz o outro semi-eixo para cá. E daqui sai para o carro dela atrás. Isso, né? É isso aí. Bom, uma de hidráulica. Ah, e daí tem embreagem hidráulica aqui. O que tu consegue dizer? Por exemplo, se o meu carro tem como 600hp. Sim. Esse problema é difícil de segurar, certo? Sim, sim. Não, não é. É enbreagem, sim. É enbreagem. É enbreagem. É enbreagem. E depois nós... O que é? Eles botaram? Então nós construímos em Formotion. Então nós construímos em Formotion. do VW. Ah, do VW. Essa parte? Sim. Ah, o completo gearbox. Ah, o completo gearbox. Ok. Isso é a razão por que eu nunca fiz o carro. Porque... Na minha carro tem eu já a gearbox da Chevy M32. Ok. Você conhece isso? Não. Isso é um americano. A Chevy Cobalt. Ah, isso é para o Exel. Sim. Ah, ok, ok, ok. É um M32. Instead of the F28, é um M32 transmissão. Ok. É um... É um... É bom para 700hp. Mas é muito bom. Nós temos problemas com as barrigas, certo? Sim. Então você precisa de barrigas. Sim. Mas com as barrigas... Eu comprei os barrigas para você. É de Alemanha. É de Alemanha. Sim. Eu conheço algumas pessoas que construíram. Ok. Mas você conhece algum... Um transfer case que talvez vai encaixar naquele... O M32. Você conhece algum... Você conhece algum... Um carro que se encaixa em esse carro? Não. 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 Não tem nem como... Não tem como... Não tem como... Não. É. Provavelmente não funciona. O problema é... O motor... 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 Caramba. O motor... O motor... Como se tornou de segurança... Que faz o motor... Aqui. O motor... O motor... Afinal... O motor... Uma coisa que eu achei legal... Aqui ... Nem sei se... Que alguém vai usar... Mas eu vou levar para o Brasil... Porque eu acho que... Que não vi direito lá... Essa tampa de pressão... Para o C20XE... E essa aqui é uma de fibra de carbono, vou levar de repente algum amigo meu lá de calibra queira isso aí E vou levar esse computadorzinho de bordo só pra sacanagem aqui que lê tudo em alemão Show! E esse lugar aqui que ele estava falando, que é onde é que ele começou, acho que tudo começou 20 anos atrás Primeira vez que ele correu de carro, daí começou a ficção e a doença que ele falou E ele aqui, até está escrito aqui o Drag Let, que é o do C20 Let, que é o turbo aqui da Opel E tem pintado a parede, dá pra ver que é bem onde eles começaram a mexer muito tempo atrás E cara, história bonita dele, do Schumacher aí, do Schumi E que legal ver a paixão do cara assim, tanto tempo correndo, né? Mas esse episódio foi legal, parabéns também, fico feliz aí Obrigado, obrigado por vir, como eu te falei ontem, é até inacreditável saber quando estou aqui vivenciando isso, é muito legal E é legal ver as raízes aí dos Opel no mundo aí, do Chevrolet, do Volkswagen, todo mundo que curte nossa arrancada aí Acho que um dia gostaria de vir aqui Sabe que tem uma empresa aquela que é a Irmshire, né? Eu conheço uma pessoa lá de dentro que me convidou pra fazer um, ela é aposentada a empresa hoje, então não existe mais A gente pode fazer um tour lá Olha, que legal, de repente fica pra próxima Então tá, espero que tenham curtido aí com o pessoal, tchau, até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau